Desperta quem está dormindo, levanta os caídos e a vida recomeça Estou no caminho da roça aqui, porque o pessoal está cobrando a garrafada da Jurubeba Então estou aqui no sítio, vou cobrar por vocês, eu vou cobrar o palo das ervas, essa garrafada aqui não sai Já que bateu os 10 mil likes, seu palo das ervas, oi Pode abrir aí para a gente bater um papo, olá tudo bom, que bom que você veio aqui Prometemos 10 mil likes a Jurubeba, cadê a Jurubeba, a passarinhada comê-lo Eita, então vai ter a garrafada do pessoal? Vão tentar né, vocês estão desesperados aí, eu acho que ficaram falando tanto da Jurubeba Que alguém passou aqui e rapou a minha Jurubeba Cadê a Jurubeba, mostra aí para o pessoal ver Deixa eu pegar aqui na minha mão, está aqui ó Essa é a Jurubeba Vou fazer aquela mais verdinha, porque se deixar amadurecer, a maritaca pega Maritaca é um papagainho verde muito comum aqui na região Olha lá elas dando risada Elas falam assim, você vai fazer nada né, é a verada desesperada Então quando eu falo para vocês assim, quando a gente trabalha com a força da natureza A gente tem que estar 100% atento Daí algumas coisas atrasa, atrasa envia mercadoria Demora um pouquinho para atender no WhatsApp Porque eu trabalho com a energia da natureza Eu tenho que estar vendo como é que aqui está reagindo Agora a pessoa vai ter que fazer na casa dela né É, esse daqui é para você encontrar a Jurubeba e fazer na sua casa Porque é uma energia que você tem que colocar para você Adianta você Você quer mostrar um pouquinho como que é o fruto, a folha de repente Então, aqui está a folha da Jurubeba Essa Jurubeba, hoje de manhã o pessoal ligou para mim Ah, como é que é a folha da Jurubeba e tal Ela tem espinhos Cadê o espinho dela? Ah, cheio de espinhos aqui Pequenos, são pequenos espinhos aqui né Não dá nem para ver direito É, só que quando você mexe nas folhinhas dela Você leva umas espinhadas na mão Arranha tudo a gente assim Aí você fala assim Ah, mas o senhor falou que ia colher um montão de Jurubeba e fazer Eu já falei e vou repetir A Jurubeba você vai ter que encontrar e fazer na sua casa, tá? Chama esse povo que tem casa do norte aí na sua região Que eles conseguem a semente da Jurubeba para você fazer A frutinha da Jurubeba Ela está meio verdinha assim, mas dá para fazer também Daí a gente coloca ela no vinho suave E quando ela está madura a gente coloca no vinho seco Então vai mostrar hoje o passo a passo Paulinho? Oxe, prometido a gente cumpre né Eu sou a única pessoa que cumpre promessa Eu prometi para o cara que eu não pago Não adianta comprar, eu não pago mesmo Aí a gente vai achar aqui umas Uma Jurubeba que sobrou Porque ela vem e amadurece E a passarinhada come Então a gente tem que ir colhendo conforme tem Daí a gente vai apoiando ela aqui ó Temos aqui em cima Olha, olha que bonita aqui ó Essa está mais madurinha ó Passa nessa Jurubeba mesmo Pode pôr ela verde assim? Pode Pode pôr ela madurinha? Pode É que tem a promessa 10 mil likes para eu aprender a fazer a garrafada E a garrafada também não é para você fazer Aí eu vou botar uma loja de garrafada de Jurubeba Não é isso Essa garrafada aqui O homem que precisa dela Ele tem que ele próprio preparar Tá? A mulher que precisa dela tem que ela mesmo preparar Por quê? Porque ele é um tratamento assim do Eu faço Entendeu? É um tratamento que a pessoa que está com necessidade Desse reforço orgânico aí Ela tem que ter espírito de busca E o rapaz vai colher aqui Pobou tudo né? Pelou tudo Você está no nome em Jurubeba Então nós vamos apoiar a Jurubeba que está aqui um pouquinho Olha, tem uma bolinha aqui ó É, pode apoiar essa bolinha aí Olha lá, viu? Não tem muita coisa não Mas a gente vai fazer com o que é possível Porque é um ensinamento É uma aula só né? Depois você for 10 litros, 20 litros, 50 litros Quanto você quiser Daí você vai fazer do seu jeito A gente vai fazer Frasquinho de Jurubeba Não é para ninguém ficar doido não Quem quer Viagra, compra Viagra, tá? É, vamos lá ver Vamos ver se eu acho mais alguma coisa aqui Que tem Jurubeba Olha, tem uns pezinhos de Jurubeba ali em cima A passarinhada, Felipe, chegou na frente Porque ela é Ela é atrativa dos passarinhos Eles vêm e vão recolhendo Aí a Lia falou assim Mas será que ainda tem? Falei alguma coisa né? E a vizinhança também né? Todo mundo que mora na roça Gosta de Jurubeba Ah, tem Jurubeba ali, vou pegar Quando você vê lá se foi a Jurubeba Aquela fruta, aquela coisa nativa Que a pessoa não vê um valor comercial direto para ela Então ela fica um subproduto O chá da Jurubeba O extrato que a gente faz com a folha raiz da Jurubeba Também tem essa possibilidade Porém a guerra aqui com o Felipe era fazer A garrafada passo a passo hein? Ou passo a passo Eu vou fazer uma garrafada desse tamanho assim Tá chamado também de a força dos homens Isso, vamos fazer um copo de garrafada Levanta de fundo? Levanta de fundo Começar a levantar de fundo Eu tenho uma briga comigo Esse negócio de levantar de fundo Ele já deu briga na internet Já teve gente que me ofendeu muito por causa disso Então não é para levantar de fundo não É para melhorar a capacidade vital do ser masculino Vamos ver se eu acho mais alguma coisa aqui Deve ter mais alguma Esse ano tá difícil Tá bem complicado a gente coletar as coisas Tá muito corrido o meu tempo E vai ficando algumas coisas para trás né Só que daí a passarinhada não tá nem com barulho Eles vêm aqui e pegam Mas a gente vai achando aí e vai resolvendo Tá, vamos procurando o mato O que a gente acha? Vamos ver se eu acho Ah, vamos ver se eu acho mais alguma coisa por aqui Não tem mesmo hein Que é Cambará né Jurubeba Felipe eu vou ficar devendo Mas será que com essa aqui a gente não consegue? Ó, nós vamos fazer um frasquinho tá? Chamar garrafado O cara parece que é um bard né? Se a gente conseguir fazer 200ml Eu já vou dar por cumprida a missão tá? Porque Ó Ó Ó Grava pra assarinhada que canta aqui É, vai ser difícil pegar eles Vocês estão lá É, mas ouve o som O som você pega Elas estão fazendo festa né Então, elas chegaram antes da gente Colheram Comeram as goiaba Olha lá Fizeram um monte de festa aqui já E o ser humano né Que fica ocupando Fazendo vídeo pro YouTube Quando vai ver a coisa Já passou da hora né Ah Caiu Caiu nada Palo das ervas espéria Aqui tá uma tiradeira né Tão barranco aqui ó Cuidado pra não pular aí ó Ó Ó quanta joaninha aqui ó As joaninhas palo das ervas Elas Estão aqui nessa planta que é a Arnica montana né No estágio mais natural da Arnica montana A Arnica montana é usada pra fazer enfeite de Igreja em dia de casamento Tem elas Olha só É Chegaram antes E levaram A Jurobeba Ainda bem que o Felipe Pegou a imagem aí Tá Essas maritocas me enraparam aqui Deixaram na mão Eu falei pro Felipe assim Alguma coisa a gente consegue Mas Depende da natureza E a natureza tem o seu ritmo né Eu vou tentar encontrar uma um pouco aqui nesse mato Tá difícil Pensa numa coisinha difícil Achei mais uma aqui Andar no meio do mato Se o Felipe sabe andar no mato Ah Felipe Você sabe andar no mato Por a Jurobeba Felipe Senão nós não vamos namorar essa noite E já pode ficar pronto já hoje mesmo não? Não A gente vai botar ele no vinho hoje Vai aguardar aí uns 20, 25 dias na próxima gravação Daí a gente vai concluir Tá Ele demora Não tem uma garrafada lá pra mostrar prontinha não Não é a receitinha da Ana Maria Braga Essa aqui é É o pó das ervas É outro esquema Ó Vai vir chuva Felipão Tem medo de chuva no meio do mato Felipe? Não Não Só do trovão Só do varal né O povo tem medo do trovão Trovão tem perigo Quando você ouviu o trovão o raio já caiu Fiquei decepcionado agora viu Vocês não vigiaram o passarinho que veio comer a minha Jurobeba aqui Mas dá pra gente fazer um pouquinho Portanto é cumprir a promessa né Isso Porque aí o pessoal aumenta lá depois a receita né É Depois a gente vai procurando Porque eu já falei que essa receita é pro cara fazer na casa dele Vai ter que ter sacrifício também Sair procurando Jurobeba Tô feito doido por esse mundão fora aí Que achou que chuva bonita que vai vir Pensou que beleza uma tempestade na floresta Tá caindo raio, vento, trovões Bom Acho que por aqui de câmera era só isso Vou dar uma olhada se tem na outra Naquela branca De câmera aqui acho que só isso daí já dá Então beleza Então a gente continua lá então É Eu vou dar uma verificada se tem alguma coisa ali Daí a gente junta Mas a passarinhada veio Outro dia que eu passei aqui tava cheio na flor E hoje já fizeram a festa Já deu like, já curtiu, já compartilhou, já deu joinha Então agora a gente vai falar mais um pouquinho Sobre a famosa garrafada aí né Como a gente já mostrou aí no começo do vídeo Os passarinhos, as maritacas, os papagaim chegaram antes A chuva chegou junto Atropelou nós lá E a gente acabou coletando apenas uma amostra grátis aí Mas o importante é que você se lembra Essa, esse energético você vai ter que fazer na sua casa Cada senhor vai fazer pro seu uso Cada senhora vai fazer pro seu uso Você vai ter que passear, conhecer e encontrar Já tá lavadinha, tá tudo preparadinho aqui ó E como é uma amostra grátis E como é que faz uma garrafada É o passo a passo É um material bem didático Nós vamos colocar a jurubeba aqui E aí qual que foi a etapa, Paulinho? Pra chegar nisso aí? Qual que foi a etapa? A gente foi lá na roça Colheu as jurubelas que a gente encontrou E como você já mostrou aí Que os passarinhos chegarem na frente né É frutinhas que são perseguidas dos pássaros né Eles gostam e sentem Mas no caso qual que é a etapa aqui ó Só pra o pessoal entender como chegou aqui Foi lavado Lavou, tem alguma coisa especial? Não, lava com água e cloro né Água normal? Água normal e cloro Água da... Deixa de molho não? Não, não precisou deixar de molho Ah tá Eu só deixei aqui porque... Só pra poder mostrar a etapa mesmo É pra mostrar a etapa Aqui é como se fosse assim A pessoa então lavou e fica aqui, é isso? É, lava, deixa aqui um pouco Aí coloca na vasilha que ela vai colocar o vinho Eu comprometo com vocês que eu vou sair procurando jurubeba amanhã Quando não tiver chovendo Porque deu uma chuva forte Atrapalhou também a nossa coleta E a gente vai recolher a jurubeba Aí coloca a jurubeba na garrafa E coloca vinho Que vinho que é esse? É o vinho seco É o vinho seco Daí o cara fala assim Mas você não vai encher aí de jurubeba? Não há necessidade Praticamente você vai colocar 100ml de jurubeba E completar com o vinho Praticamente a coisa é tão simples né Só que daí você vai ter que fazer o processo de maturação dessa garrafada Como é que você faz? Ahá Vou te contar depois dos comerciais né Use os produtos da lua crescente Aí gente Aí você fecha aqui Bonitinho Você vai deixar isso aqui guardado No local lá que você guarda as suas bebidas né De praxe E deixar ela reservada lá de 25 a 30 dias É o tempo Aí ela fica como? No escuro? Tem algum processo? Não, pode deixar... É melhor deixar no lugar escuro Logicamente protegido da luz solar direto né Porque o vinho fermenta Então se você deixar no local escuro evita a fermentação Pode embrulhar isso daqui Com um tecido, um papel, alguma coisa E daí você coloca lá no armário No local que você guarda as suas bebidas E deixa lá de 25 a 30 dias Depois você pode começar a tomar É, mas você vai tomar quanto disso daqui por dia? Uma colher de sopa Não, o cara tá mal com a garrafada né Daí, não Você pode tomar como energético Como vitamina Como uma coisa que vai nutrir a sua circulação Estimular o aparelho digestivo Melhorar as suas funções aí de Levantar o coleguinha né Deixar todo mundo animado Você vai tomar um cálicezinho De 50 ml É um quarto de copo Você vai colocar ó Tem um copo aqui ó Pronto Resolvi Quando tiver pronto com 30 dias Aí você vai pegar e colocar aqui né Mais ou menos essa quantidade 50 ml Ah, você quer saber se tem 50 ml Pega um frasquinho de 50 ml que vai dar 50 ml tá Na minha mão quando eu falo 50 ml É 50 ml É a mãozinha que mede Aí você toma antes do almoço Antes da janta Que é que esse produto Esse energético Esse levanta de fundo Tanto como chamam os meus colegas de gravação aqui Estão querendo fazer magia na camba Aí você toma Ele melhora a circulação sanguínea Melhora a digestão Melhora todo o funcionamento do organismo Desperta quem está dormindo Levanta os caídos E a vida recomece Uma coisa boa Uma coisa simples A gente vai deixar essa aqui guardadinho E depois a gente vai esperar passar 30 dias E daí a gente vai continuar o vídeo mostrando o produto pronto Aí o Felipe que vai degustar a delícia É... Mas a jorubéba tá verde A jorubéba tá madura Pode usar jorubéba verde madura É importante que você use as frutinhas Precisa cortar as frutinhas pra fazer? Não, você pode colocar ela inteira aqui Porque o vinho vai fazer um processo de fermentação E elas vão inchar E vão abrir ali Eliminando os seus princípios ativos No veículo né Que é o vinho Que vai fazer então aí a garrafada E se ela fermentar então Que é dia que estragou? O processo de fermentação É uma prática normal Até foi bom você perguntar da fermentação Porque tem um outro vídeo que a gente já fez Sobre o alho Que a pessoa fica Ah, mas ele ficou azedo Ficou esquisito Ficou não sei o que Esse processo de fermentação É uma prática natural de conservação De garrafada Líquido O mesmo fermento do pão Esse processo parece que azedou Quem mora na roça Quem já fez polvilho azedo Sobe disso Coloca o polvilho lá na água Deixa 3 meses lá Então ele vai fermentar Parece que vai juntar lodo Aí a gente tem que estar limpando e tal Mas é normal esse processo de fermentação E quando ele tiver concluído Ele volta praticamente ficar nesse aspecto Tá? Mesmo que ele fermentou Que escumou Que ficou cheio de escuma Que ficou esquisito Quando ele tiver pronto A aparência dele né O primeiro louco Vai ser igual O que a gente colocou Pra conservação E aí pode tomar tranquilamente Pode tomar tranquilamente Ah, mas eu quero deixar a garrafa Com as frutinhas lá Pra mim todo dia pegar um pouquinho E pôr Um pouquinho de vinho Pode fazer isso? Pode Ah, porque se eu tirar tudo Depois onde é que eu vou achar Outra jerubeba né Então, como a gente já percebeu Que ela é uma planta Muito querida aí dos pássaros né Se você consegue a jerubeba Se você consegue a jerubeba Coloca o vinho Vai repondo uma quantidade de vinho De vez em quando E ela vai refermentando né A fermentação Não deixa que aquela coisa acaba Ela potencializa O princípio ativo da jerubeba No vinho E você descobriu O grande segredo da felicidade De muita gente Agora o inverso Eu posso fazer também Por exemplo Conseguir mais jerubeba Eu posso colocar? Pode, exatamente Isso que eu falei Pode colocar a jerubeba depois Pode colocar Pode colocar mais jerubeba Pode colocar mais vinho Pode colocar mais vinho também Pode E aí o tempo vai ser Pelo menos minimamente 30 dias Daí vai É, o tempo mínimo Desse daqui Desse que é o fermento aqui É 30 dias Depois que o farm Você vai colocando Você vai poder estar usando né Você vai ter todo dia Alguma fermentação não E aí não precisa tirar então A jerubeba Não precisa tirar a jerubeba Não tira a jerubeba Faça a garrafada Num frasco de boca larga Que é justamente pra Facilitar esse manuseio aí Na hora de você Recolher o elixir Da juventude Que você vai Aprender a fazer Vai nas casas do norte Nas feiras livres Um monte de lugar Que vende a jerubeba E você vai conseguir a jerubeba E fazer O seu elixir A sua garrafada A sua vitamina O negócio que é bom pra coroa E vamos acordar Que a gente tá dormindo Agora que eu aprendi Então vou fazer também Felipão El Vai aterrorizar É Felipão É É isso aí Valeu Bata o sininho Compartilha Curta Dá joinha E vamos O próximo vídeo Tchau 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 Tchau